A Cármen é uma jovem médica, está fazendo residência, ela veio do interior do Rio, passou por uma residência super difícil em São Paulo. Quando começa o filme, você fica meio assim, tá tudo certo na vida dela, né? Ela tá fazendo um trabalho que ela gosta, ela conhece um cara, o Juan, começa a se envolver. Até que uma bomba, né, assim, acontece na vida dela, que ela começa a desconfiar que ela tem alguma coisa, ela começa a ter sintomas de uma doença e também a consciência de que se for essa doença, ela, a vida que ela planejou, ela vai ter que planejar de novo, assim, porque não vai ser mais aquela. Você tá bem? O Tony, ele teve um processo de trabalho que foi muito de parceria, assim, né, com os atores. A gente tinha um roteiro, a gente trabalhou em cima dele. A gente teve um processo, né, de mexer nesse roteiro, de fazer outras coisas, tal, de ensaiar, de levantar as cenas, tal. Super, uma imersão mesmo. A gente filmou e aí depois a gente ainda, a edição veio, assim, ainda outras mil mudanças e que eu acho que funcionaram muito, assim, pro filme. Ele é um filme, assim, que ele é muito humano, né, muito sensível. É um drama pessoal, vivido numa grande cidade. Estamos juntos. Estamos juntos.